Olá, gente! Agora, novamente, o Caio aqui do melhor escritório que a gente pode se desejar. No meio do seu trabalho, o Caio traz informações para vocês do seu segundo escritório que ele tem. Pois bem, gente, vocês sabem, o Caio sempre está nas informações, sempre tentando fazer o melhor possível para informar vocês. E agora, Larry Fink, o CEO do maior gestor de ativos do mundo, depois que uma semana se passou de muitos transtornos, de muitos tumultos no mercado financeiro, no mercado bancário, ele então agora também falou sobre a situação atual no mercado financeiro. Em sua carta anual, aos investidores e tomadores de decisões, o maior gestor de ativos do mundo alertou sobre novos riscos no setor bancário. Para ele, a culpa é do dinheiro barato. Aquela impressão de dinheiro à vontade que acompanhou a gente agora há anos, tanto aqui na Europa como também nos Estados Unidos. A época do dinheiro barato. BlackRock faz malabarismo com mais de 10 trilhões de dólares americanos. Diz-se também que o maior gestor de ativos puxa muitos cordelinhos nos assuntos mundiais. Claro, como é uma montoeira dessa gente? Eles dominam, eles até aconselham os governos. E agora ele vem falando do cenário da crise bancária. É, aquele que mesmo está metido nisso. Em todo caso, um aviso veio agora da administração do BlackRock, que não deve ser tomado de ânimo leve. Segundo o chefe da BlackRock, Larry Fink, o mundo financeiro está ameaçado por outros perigos. O colapso do Silicon Valley Bank dos Estados Unidos poderia ter sido apenas o começo. Como informamos ontem, um gigante bancário europeu, Credit Suisse, também está atualmente tropeçando. A culpa, pela miséria, como escreveu Fink em sua carta anual aos investidores, é o dinheiro barato. Muitos falam que se segue um plano. Tudo isso encaixa direitinho para a chamada mudança para a moeda digital. Se a gente pode observar essas coisas juntando uma peça com outra, realmente não pode se negar isso. Uma questão colocada na carta é perturbadora. O preço do dinheiro barato, os túminos estão começando a cair agora. Sob isso, ele escreveu ainda. Ainda não sabemos se as consequências do dinheiro barato e as mudanças regulatórias engolirão todo o setor bancário regional nos Estados Unidos. Semelhante à crise CIL, pela qual Fink significa a chamada crise de poupança e empréstimo em que mais de mil caixas econômicas entraram em colapso nos anos 80. É, nós estamos muito olhando para o ano 2008 e a gente esquece a década dos anos 80. Onde também a minha família perdeu tudo que tinha. Tudo, tudinho que tinha. Nós tivemos que recomeçar do nada, gente. E se você achar que você sabe o que é começar do nada, então vocês ainda devem descontar um tanto disso ainda. Porque realmente nós começamos do zero, gente. Do zero e ainda mais os meus pais com milhares de magos de dívida ainda, na época. Nós, por exemplo, naquela época, nós tivemos várias casas, etc. E a nossa casa principal, onde a gente morava, na ocasião, valia, né, pelas pessoas que dão mais ou menos o valor certo, né, 400 mil magos. Isso faz agora mais de 40 anos. Isso faz agora mais de 40 anos. Um alto valor, né, naquela época. Uma casa particular, grande, 140, 150 metros quadrados. Terreno de mil metros, mais ou menos. Tudo plantinho. Uma veranda bonita. Enfim, 400 mil magos naquela ocasião. Depois, entrou no leilão, primeiro, segundo, terceiro, etc. Assim que funciona, né, quando não se acha comprador. No terceiro leilão, foi passado a um, como é que a gente diz, a um filial do banco, onde meus pais tinham a dívida, para 10 mil magos, gente. O valor calculado, 400 mil magos e a filial do banco comprou para 10 mil. E o pior nisso tudo, gente, isso a gente só percebe quando realmente a gente tem algo a ver com isso, com as leis, com a estrutura toda. O pior disso tudo, o que sobrou da dívida? Vamos dizer, a casa valia 400, ele tinha uma dívida de 200 mil magos ainda. E foi, no leilão, foi vendido a 10 mil magos, sobrou uma dívida de 190 mil magos. Essa dívida ficou para ele pagar. Perdeu a casa, põe uma gorjetinha e ainda ficou com a dívida. Essa é a verdade. E essa, se vocês olham os meus vídeos, há 4, 5 anos atrás, eu disse para vocês, isso vai pegar muita gente. E agora nós estamos chegando aí. Muitas pessoas particulares também vão para o pau, gente, nos próximos anos. Vocês podem ter certeza. E o Caio sabe muito bem o que pode significar isso para muitas pessoas. É, o Caio gosta de falar também um pouco do passado dele. Porque, na verdade, eu, tanto quanto vocês, acho que todos nós podemos escrever um livro. Nós, que já vivemos várias décadas, nós já temos bastante experiência. Nunca o suficiente, mas sempre fazendo mais experiências. E, através disso, a gente tem uma noção das coisas melhores, muitas vezes melhores, do que muitas outras pessoas que ainda são novas. O chefe de BlackRock espera que os bancos centrais continuem a aumentar as taxas de juros para combater a inflação persistente. Isso que aconteceu ontem, que o Banco Central Europeu novamente aumentou o juro aqui no Euroland 0,5%. Que ela diminua a inflação, e disse ele, tão rapidamente, Fink não espera. Mesmo que aumentasse os juros, a inflação continua, não é? Em sua opinião, será inevitável que algumas instituições tenham que cortar seus negócios de empréstimos para estabilizar seus balanços. Então, vocês vão ver muitas, muitas... Nós estamos falando do setor bancário, mas vocês vão ver também, futuramente, muitas empresas, como também particulares, estão em queda livre. Pode ainda levar um tempinho, você sabe, né? Quando começa a onda, o tsunami vai se amontoando e vai levar um tempinho para chegar também naquelas pessoas que, na verdade, só queriam comprar um apartamento, construir uma casinha e podem realmente ser levados junto com esse tsunami. Nós esperamos que isso não aconteça, sim, não aconteça, mas, quem sabe, provavelmente, nós vamos enfrentar novamente uma forte onda de falências aqui na Europa e no mundo, nos Estados Unidos. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Valeu, gente! Forte abraço, gente!